MÚSICA 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 Quando Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias Falou ao Péroas para caminho, escreveu para o rei Que terra linda se não há, ponte cuticos no fubá Quem te conhece não esquece, meu Brasil é conhece O caçador que se meronda, se achou uma mina de ouro O cara morou, deu chapu e casou com a filha do pajé Terra de canto, amor e sol, não fala inglês nem espanhol Quem te conhece não esquece, meu Brasil é conhece Que pra quem gosta de boa comida quer um prato cheio Até Dom Pedro abusou do tempero e não se segurou A natureza generosa está com tudo e não dá prosa Quem te conhece não esquece, meu Brasil é conhece MÚSICA Quem te conhece não esquece, meu Brasil é conhece Brasil é conhece Brasil é conhece Brasil é conhece Sim